O crime aconteceu na madrugada de domingo no povoado Porção, zona rural do município de Campo Maior, a 84 quilômetros de Teresina. A vítima, Franciele da Silva, tinha apenas 9 anos de idade e morava com a tia. A família está abalada com o que aconteceu, pois o acusado de praticar o crime já vinha manifestando assédios sobre a criança. Eu considerava ele quase como da família, que eu morei com o tio dele há 12 anos. Então, se ele considerasse, considerava ele como da família. E ele tinha convivência normalmente com vocês, conversava, era amigo de todo mundo? Ele chegava aqui, sentava aí, oferecia um café, dava um cafezinho para ele, porque considerando como aquele fosse da família. Aí estava com uns 30 dias que ele chegou aqui, se admirando da menina. A menina passou para ali, né? Aí ele disse, ô menina que está grande, ô menina bonita. Aí eu me virei para ele e disse assim, quer isso, Tonho? A partir daí vocês começaram a desconfiar. Aí eu comecei a desconfiar. Quando foi onde que aconteceu esse caos? A primeira pessoa que veio na mente foi ele? Foi. E na hora que eu vi o rastro, só não disse na hora para a justiça, porque a gente não tem a prova. Mas eu conheci o rastro. A família acredita, e isso já foi confirmado no depoimento do assassino, que ele tenha pego a vítima por esta janela, onde fica o quarto em que ela e a irmã estavam dormindo. Foi durante a madrugada. Ele tem uma espessura de pessoa magra, por isso ele conseguiu passar por esta janela, que não tem nenhum tipo de proteção, apenas esta cortina, que ele tem entrado, pego a criança e amordaçado com um lençol. Daqui ele saiu até o local onde ele cometeu o estupro e depois matou a criança afogada em um córrego de lama. Vamos acompanhar, vamos até o local e saber mais ou menos como tudo aconteceu. Entramos na mata com a companhia da família. Passamos por uma cerca de arame farpado e chegamos até o local do crime, que ainda existia vestígios das pegadas do assassino e da garota. Foi mais ou menos esse percurso que o assassino deve ter feito com a vítima. É uma região de mata aberta, região de cocais também. E aqui ele terminou de praticar o crime. Logo após o estupro, nesse córrego de água, foi onde ele sufocou a vítima até a vítima se afogar e depois colocou esta terra, esta areia, em cima da cabeça da criança, que acabou morrendo vítima de afogamento após o estupro. Uma situação lamentável que agora a polícia vai trabalhar para que este criminoso fique muito tempo atrás das grades. O acusado é Francisco Antônio Vieira da Silva, de 32 anos de idade. Era vizinho da vítima. Nesse vídeo, onde presta depoimento, ele confessa o crime de estupro e conta com frieza os detalhes. Eu cheguei, eu estava na casa do chiquinho, com a seresta, aí a seresta terminou. Aí eu fui para cada menina, ela abriu a porta, entrei. Aí eu saí arrastando ela, ela se pôs com um boadinho, mas a marcar balão ainda é milho ainda. Aí agora eu não sei se ela morreu, me preocupa, né? Mas tu pisou nela, né? Pisou nela, para ela ficar dentro da água. Dentro da água? Dentro da água, fiz dentro da água. Até ela não gritar mais? Não, ela não grita, não. Foi, né? Tu gostava dela, né? Tu gostava de criança, né? Gostava dela. Não, é a primeira vez. Primeira vez? É. Que tu estupra a criança, é a primeira vez? Primeira vez. Eu não estava de mim mesmo, né? Na carcaça do dia. Quando tu terminou de fazer o serviço, tu foi para onde? Não fui para casa. Dormi? Dormi. Fui comer a cada menina, apanhar. Como se nada tivesse acontecido? Não. A família da criança é de baixa renda. Vive apenas da lavoura e benefícios do governo. Agora passa por um momento triste. E mesmo com a humildade, exige justiça. Você como mãe, como é o sentimento hoje? A família perde essa criança já no início da vida? Muita dor mesmo. Sofrendo demais como mãe. E a forma da perda foi uma forma brutal, né? Foi. A partir de agora, o que é que vocês exigem agora em relação ao que já aconteceu? O criminoso está aí? Peço justiça. Só isso. Balado, chocado, chocado do que aconteceu. Tragédia, o negócio desse aí. Uma situação triste, né? Para a família e tudo. Isso aí, para a família e para todos nós, né? Estamos arrasados aqui. Eu mesmo estou arrasado, quebrado por dentro, tudo quebrado. Para mim, tirou um pedaço do meu coração. Chocado. A partir de agora, a família vai agir de que forma? A família quer mesmo só justiça. Ele está lá preso. Está na mão de Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.